Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele quem chega Agora já deu meia-noite Tranca a rua é quem chega aqui Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele quem chega Agora já deu meia-noite Tranca a rua é quem chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Hoje com fé, companheiro e amigo leal Desfaz feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir ao longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinha Seu tranca a rua é dono do meu caminho E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir ao longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinha Seu tranca a rua é dono do meu caminho Laranho Talvez se eu tranca a rua E agora não ando sozinha E agora não ando sozinha E agora não ando sozinha